Sabudo, safado, ordinário, que acha que não teve ditadura. Ganhamos com quem? Cinco camisas 10. Cinco. E um volante que era camisa 10. Jairzinho, 10 do Botafogo. Rivelino, 10 do Corinthians. Tostão, 10 do Cruzeiro. Pelé, 10 de tudo. E o Clodoaldo, que é 10 de volante. E o Gerson, camisa 10. O que o Zagalo fez? Botou dois camisas 10 pra marcar. O outro camisa 10 pra jogar de ponta esquerda, que é o Rivelino. E mais o Tostão pra fazer um falso 9. Que vocês acham que hoje os treinadores sabem muito de bola. O Zagalo já fazia isso. O seu Henrique Andrade fez isso em 79. Que foi o único que ganhou o título brasileiro invicto. Vocês nem sabem o que é o seu Henrique Andrade. Aí vocês acham que o Neymar, que faz as coisas que ele faz fora, que por sinal, eu fiz muito mais que ele. Não no quarto escuro. Mas se fizesse também, eu falaria. Ó, fiz no quarto escuro. Tava eu lá e o Scooby-Doo. Tava eu lá e o Salsicha. Tava eu lá e o Coiso. E tava todo mundo lá. O Fred Fristo, o Dino. O Dino, o Dinossauro, né? A Pedrita. Aí distraiu. Aí distraiu, pum, acabou. Entendeu? Aí tudo tá bom. Aí agora sabe qual é a desculpa do pessoal? Olha, ele quer só dois anos de contrato, porque ele quer disputar a Copa do Mundo. A quarta Copa do Mundo. Pô, peraí, alguma coisa tá errada. Aí o Rafael Veiga não presta. O Gabigol não presta. O Everton Ribeiro não presta. Olha quantos jogadores, Renato Augusto, que deveria ter ido à última Copa, não foi? E aí? Pô, tem que ficar pagando pau pra Neymar, irmão. Ele que vai parar, vai pros quintos dos infernos, que vai não sei o quê, que vai pra onde quiser. Meu irmão, tudo que ele fez... Vamos lá. Quando tinha o contrato com o Santos, vocês lembram? Ele tinha contrato até 2015. Ele saiu um ano antes, 2014. E foi uma confusão com a Dias, com o Santos, com o Barcelona. 80 milhões pra cá. 80 milhões que não foi. Todo mundo se estrepou. Foi pro Barcelona. Rapaz, jogou bola que... Pra mim, ele jogou... Eu vou dar uma opinião aqui que vai... O Neymar, pra mim... Pro Veloso, acho que não. Pra mim, ele jogou mais que o Ronaldinho. Sabe por quê? Porque ele jogou mais tempo que o Ronaldinho. Ele foi mais jogador que o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho jogou dois anos. E foi campeão do mundo. Mas, pra mim, o Neymar foi melhor que ele. No que ele fez do Santos e do Barcelona... Pelo amor de Deus! O que o Neymar fez do Santos e do Barcelona... Não era pra ele ganhar uma bola de ouro. Era pra ele ganhar sete bolas de ouro. Duas o Messi e uma o Cristiano Ronaldo. Mas ele não quis isso. Por quê? Ele vai pra Mangaratiba... 16 milhões de multa. Bota os amigos colocando em interdição. Pera um pouquinho. Se eu fizer isso... Eu tenho moral pra vir aqui e falar com meus filhos? Se você fizer... Se você... Se você... Se o Tatola fizesse o Dennis... Você tem moral pra falar com o filho? Não tem moral, irmão! Então aí foi pro Barcelona. Foi embora. Foi pro time pequeno. Time de grana. Foi pro time pequeno. O time pequeno... O que que aconteceu? Aí foi... Zona... Verratti... Fulano... Ciclano... Foi expulso. Deu um soco na cara do menino que se chama Eduardo. Eu lembro muito bem. Subindo pra ganhar um... Cara... Sabe? Aí liga dos campeões. Tava aqui... Brigou com o... Apanhou, né? Correu do Sem Medo no partido português. Com aquele negão forte. O cara foi... Vem pra mim. Deu. Aí... Aí deu uma caneta... Eu tinha ido no treino. Deu uma caneta no... Tomou uma caneta no treino do menino. Meteu porrada no menino. Vocês acham que o Neymar... É... Neymar. Tem instituto em Neymar. Eu não tenho instituto, meu. Mas eu ajudo tanta gente na rua. Vocês não têm ideia. Eu não preciso de instituto. Eu não preciso de ONG. Eu não preciso de Criança Esperança. Não dou dinheiro pra Criança Esperança, irmão. Não faço merda com Criança Esperança. Sabe o que tem que fazer? Ajuda quem tá debaixo da ponte. Ajuda quem trabalha aqui. Ajuda isso, irmão. Mas aí... Pra quem votou, pra quem não votou... Tá tudo certo, irmão. Tá na paz de Deus. Aí vai pro Barcelona. Pra ficar. Já estreia fazendo gol de título. Vocês lembram o gol de cabeça que ele fez aqui, ó? Desse lado aqui, ó. Bola cruzou ele. Atlético de Madrid. Foi gol de título. Falei, o Neymar vai ser o melhor do mundo. Pelo amor de Deus. Pá, pá, pá. Fez o gol no final da Champions também. Cara, final da... Campeão da Champions. Tudo. 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 Aí, agora, ele tem a visão, cara, de ir pra Arábia. E a Bande faz aqui o campeonato. A Bande tá de parabéns porque conseguiu. Cristiano Ronaldo, Neymar, Kanté, Firmino, Malco. Tá tudo certo. Mas pera um pouquinho. Mas pera um pouquinho. O Neymar é pra jogar no Premier League. O Neymar é pra jogar no Barcelona. O Neymar é pra jogar no Real Madrid. O Neymar é pra jogar no Palmeiras, no futebol brasileiro. O Neymar devia voltar pro futebol brasileiro e... Pá, jogar e fazer gols e disputar a Copa do Mundo. Aí, o que que acontece? O nosso futebol tá tão medíocre, tão medíocre, que a gente tem um interino, sendo treinador da seleção brasileira, três meses, que não ganhou um jogo fora de casa. É uma tal de dinisismo por parte de gente da imprensa e que tá tudo bem. Eu e o Veloso, a gente tem o mesmo pensamento. E eu não discordo de quem pensa que o Diniz é bom treinador. Doze anos de carreira. Duas Copas Paulistas e o Carioca. Doze anos. Doze anos. O que que ele ganha? Ele é mandar de bola do time menor? Ele vai pro maior. Vai do maior? Vai pro maior. E vai mandar de bola do maior e não ganha nada? Vai pra seleção brasileira. Ele sempre cresce. Por quê? Porque ele faz aquele jogo medíocre, que há três meses não ganha fora de casa. E ninguém faz. O UOL não faz, GE não faz, Bande não faz, Globo não faz. Ninguém faz uma estatística de um treinador que tá na seleção brasileira e há três meses não ganha um jogo fora de casa. Acho o Corinthians do Luxemburgo que não ganha. Nós fazemos matéria aqui. A gente quebra o Corinthians, quebra o São Paulo. Agora aí o Palmeiras ficou, acho que três jogos sem ganhar. Crise? Crise no Palmeiras? Crise no Palmeiras? Desculpa. Aí o Neymar vai, agora parábia. O que ele vai ganhar? O problema é dele. Mas será mesmo que dá pra comparar esses dois aqui? Rivaldo, Tostão, Zico que não ganhou a Copa do Mundo e vocês do Brasil, Zico que não ganhou a Copa do Mundo. E qual o problema? Tem tanto jogadorzinho que ganhou a Copa do Mundo, irmão? Tem tanto jogadorzinho que é campeão da Libertadores e que não merece limpar a minha chuteira. Não limpa a minha chuteira. E é meu tênis que eu comprei, que eu não faço jabá. O Veloso não disputou a Copa do Mundo, irmão. Se uma insanidade ele como goleiro e vocês colocarem os goleiros que disputaram a Copa do Mundo e o Veloso não. O Ronaldo não. Estão brincando comigo. Quais eram os goleiros que iam pra Copa do Mundo? Terceiro goleiro e segundo? Tudo do Rio. Flávio, Flávio, em disputar a Copa do Mundo em 2026. Canadá, Estados Unidos e México. Olha o Messi. Olha o Cristiano Ronaldo com 32 anos, com 38 anos. Olha o Messi com 35 para 36. Vocês acham mesmo que o Neymar com 38 anos ele vai estar jogando bola? Vocês acham que com 35 anos ele vai fazer o que o Messi faz? jogar contra os universitários e ainda tem que jogar contra os universitários e gente ruim do lado? Vocês acham que o Neymar representa a camisa da seleção brasileira? Vocês têm essa ideia? Ah, Neto, cuidado que você está falando aí. A Band vai fazer o campeonato da Arábia. E qual é o problema? Qual é o problema, eu dou a minha opinião? Do Veloso, do Souza. Isso não quer dizer quem disse isso que eu não posso falar. Muito pelo contrário. Aí, se ele fizer 40 gols na Arábia, 40, o que nós vamos falar com o Metaíris? Mas na Arábia, se o Messi fizer 30 em Miami, mas nem o Mickey, nem o Pato Donald, nem a Minnie, nem o raio que o Parta vai saber. Não vai. Desculpa. Agora, se o Neymar é esse gênio todo que vocês falam que ele é hoje, porque ele não é, mas cara, por que o Bayern de Munique contratou o Harry Kane, que não ganhou um título jogando pelo Tottenham? E que é um jogador bom. Por que que o Barcelona contratou o Lewandowski, que foi eleito melhor do mundo e que não chega aos pés do Neymar? Por que que o Manchester City quer o Paquetá e não quer o Neymar? Peraí, quem é o Paquetá? O Paquetá é aquele que faz isso aqui, né? que dança com a esposa, Instagram, aqui TikTok. Irmão, jogou no S-RAM, fez 20 gols na carreira. Quantos gols para o Paquetá que tem na carreira? O Paquetá não joga 10% do que o Alec jogou. O Paquetá não joga 10% do que o Djalminha jogou. O Gustavo Scarpa é melhor que o Paquetá. Para mim. Que por sinal, o Gustavo Scarpa foi para um time que está caindo, já botaram ele a ver navios. Está indo para o Olimpíacos. Então, peraí, nós vamos ficar dependendo do Neymar? A não ser que o seu Vinícius Júnior, Rodrigo, o Casimiro Jair já está no... É, o Casimiro está. Aí você tem Bruno Guimarães, Vitor Roque. Vitor Roque. Mas aí a gente vai botar a responsabilidade da próxima Copa em cima deles? Faz 24 anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo. Ficamos de 70 a 94. São 50 anos quase 50 anos sem ganhar a Copa. Vocês não sabem que está tendo Copa de Futebol Feminino? Vocês viram alguma bandeira no prédio? Vocês viram alguma bandeira? Vocês viram alguma rua? Pô, está tendo Copa Mundial do Mundo. Ninguém fala nada. Até a Globo escondeu. Ué, então Copa do Mundo é só quando o Brasil está. Campeonato Brasileiro não tem o Ceará, não tem Fortaleza, não tem Chapecoense, não tem Juventude. Os times pequenos não existem. Só time grande, então. Então, sabe o que vocês fazem? Pega um Borna e enfia para vocês que são Neymar Zete que dão título para ele. Meu irmão, o Neymar não chega aos pés do Rivaldo. Como jogador, foi melhor um pouquinho do Rivaldo. Mas quem que é campeão do mundo? Quem que foi o melhor jogador do mundo? Ah, o Rivaldo, que não abre a boca para nada. Mas o Neymar, tem as Neymar Zete, tem as influenciadoras, tem os influenciadores, tem a mídia, que é uma mídia, uma mídia sem vergonha, que gosta de clique, que gosta das coisas, mas que não fala a verdade. O Neymar Zete